Que vantagem tiveram? Nós estamos vendo aí tragédias que acontecem, a terremoto, a chuva, não sei o que. As pessoas não ajudaram os necessitados. E agora o que eles têm? Nada. Perderam tudo. Perderam tudo materialmente e perderam espiritualmente. Então, pense nisso. Ajude os necessitados. Compartilhe. Você está bem financeiramente? Ajude aquele que está mal, aquele que está passando necessidade. Ajude para que mais tarde você também não tenha que ser ajudado. Eu costumo sempre dizer, ore muito pelos outros para que você não precise orar por si próprio. Quem está ocupado orando pelos outros, Deus levanta muitas pessoas para orar por ele. Para que ele nunca tenha que orar por ele próprio, mas esteja sempre disponível para orar pelos outros. E assim é financeiramente. Ajude sempre os outros para que você não precise ser ajudado pelos outros. Então, ajude. Plante para que você possa colher. Então, a outra doutrina é esta. No partido pão. Esse partido pão não só faziam refeições. Aí nós estamos estudando sobre comunhão, mas a palavra é coinonia. E a palavra coinonia, ela abrange a comunhão dentro de um sistema de compartilhamento, de amor, de dar a vida pelos outros, de querer sempre o bem do outro, de amar aos outros como ama-se mesmo. Então, esse sistema de comunhão aí da igreja, nos primeiros tempos, era um grupo de pessoas tiradas para fora do mundo, do sistema mundano, não seguia o padrão mundano, padrão do mundo hoje nós sabemos que é o materialismo, o capitalismo, um capitalismo selvagem, onde as pessoas só fazem as coisas em troca de dinheiro ou de lucro financeiro ou político, alguma coisa assim, fazem sempre visando receber alguma coisa em troca. Então, as pessoas aqui, a igreja aqui, é um grupo tirado para fora desse sistema. Sistema mundano, sistema satânico. E eles agora são um novo grupo de pessoas. Eles agora têm com cabeça Cristo, um sistema espiritual, pertence agora ao reino espiritual, um reino de Deus, não mais ao reino de Satanás. Não vivem mais segundo os padrões humanos e nem de Satanás. Mas agora eles seguem a palavra de Deus. Eles vivem unidos pelo amor de Deus. Eles vivem unidos pelo Espírito Santo. E eles, então, compartilhavam as suas refeições também, comiam ali, traziam aquelas pessoas que não tinham o que comer ou que comiam muito mal. Então, se ajudavam os outros. E tinham partido o pão especial, que era o quê? A ceia. Eles continuavam a fazer a ceia que Jesus fez com eles. Não estavam implantando uma coisa nova. Não estavam mudando nada. Estavam continuando. E do mesmo jeito que Jesus estava presente no corpo humano na ceia, naquela primeira ceia que eles fizeram com Jesus, Jesus agora continuava presente na ceia, através do Espírito Santo que estava em cada um. Então, eles continuaram fazendo a ceia, sentindo ali que Jesus estava presente na ceia. Não quer dizer que o pão se transformava em o corpo de Jesus. Nem que o suco de uva ali se transformava em sangue de Jesus. Não. Não se transformava, não. Ali era apenas uma representação, um simbolismo. Ninguém era antropófago para ficar comendo carne humana. Jesus partiu, pegou, arrancou um pedaço dele e comeu. Não, ele pegou um pão, agradeceu a Deus, orou, e partiu o pão e deu os discípulos. E disse, Tomai, comei. Esse é meu corpo, que é dado por vós. Que é partido por vós. Então, ele ia sofrer por causa deles, por causa de nós, porque ele levou os nossos pecados sobre ele. Tomai, comei. Depois ele disse, bebei todos. Este é o sangue na nova e eterna aliança, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Nós somos lavados, purificados, pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Mas Jesus não pegou e cortou o braço, tirou o sangue e deu para os discípulos beberem, não. Então, é um simbolismo. E a ceia é uma doutrina dos apóstolos, que nós devemos seguir. Então, esse partido pão, aqui, não só comiam, ajudavam os outros nas refeições, a terem todos o alimento, mas agora aqui participavam da ceia. A ceia tem um simbolismo muito grande de união, de paz, de obediência à cabeça do corpo, à cabeça do corpo, que é Cristo. Na ceia, existe o quê? Uma união e uma reunião da igreja, em torno do partido pão e o tomate, o suco de uva, na representação do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Então, é preciso fazer. Até quando? Até Jesus nos buscar. E a ceia tem três tempos a ser. Nós lembramos do passado, quando nós não éramos povo de Deus, vivíamos um pecado na ignorância e, ouvindo a palavra de Deus, nos convertendo, nos arrependendo dos nossos pecados, fomos salvos, recebemos o Espírito Santo de Deus. Lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós para que isso acontecesse. Também tem a ver com o presente. Nós devemos estar prontos para a volta de Jesus. Na ceia, nós devemos estar ali com a certeza de salvação, de perdão e prontos para partirmos, prontos para estarmos com o Senhor para sempre. E também tem a ver com o futuro. Na ceia, nós lembramos das palavras do Senhor que diz que Ele voltaria para nos buscar, porque onde Ele estivesse, queria que nós também estivéssemos com Ele. Então, nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus, o noivo. E Ele vem nos buscar. E nós devemos estar sempre ansiando por isso, esperando por isso, desejosos disso. E olhando também, escatologicamente para o futuro, sabendo que estaremos para sempre com o Senhor. E moraremos em mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Veja bem. A ceia, então, tem esses três tempos que nós devemos sempre participar dessa ceia, que é uma doutrina básica também. A palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Depois nós temos aí, por último, estão falando sobre a oração. Eles perseveravam na oração. E essa oração é muito importante. Não era uma oraçãozinha de cinco minutos. Mas eles oravam mesmo. Oravam até ouvir a resposta de Deus. Essa é a verdadeira e legítima oração. É quando nós oramos até ouvir a resposta de Deus. Até sentimos que Deus respondeu a essa oração. Porque a oração é um diálogo. Nós conversamos com Deus. Nós falamos com Deus, mas ouvimos Deus falar conosco. Então existe um retorno. Olha, nós vemos aí o resultado. O resultado de que? O resultado deles perseverarem na doutrina dos apóstolos. Perseverarem na comunhão uns com os outros. Perseverarem no partir o pão. E perseverarem também. Aí diz, nas orações. Então nessas orações que faziam, eles buscavam o quê? O poder de Deus. A coragem, a intrepidez, a sabedoria para pregarem. Oravam uns pelos outros, intercediam. E através então dessas orações, era como carregar bateria. As orações fazem isso. Você é como se estivesse carregando uma bateria para gastar depois lá fora. Você ora no seu quarto, só você e Deus. Edifica-se. Ora em línguas muito. Ora também na igreja. Unidos, juntos. E isso vai trazer o quê? Uma edificação. Uma fortificação. É como carregar uma bateria para depois você gastar lá na rua, lá fora, na evangelização. Ganhar almas. Aí vai haver o quê? As manifestações do Espírito Santo através de você. Deus vai manifestar o seu poder. Para quê? Para que as pessoas vejam que Deus está realmente vivo. Que Jesus está vivo. Existe o quê? Uma manifestação poderosa do Espírito Santo, de curas, de milagres. São manifestações que vão provar as pessoas que Deus está vivo realmente. Eles vão acreditar realmente que Deus está vivo e que está em nós, está em nosso meio. Aí vão se ajuntar para ver isso. E aí então haverá o quê? A pregação do Evangelho. Pregação não são no poder do Espírito Santo. E então as pessoas serão convencidas que são pecadoras. Que existe uma justiça de Deus que não vai lançar no inferno aqueles que acreditaram em Jesus. Vão ver que existe um lugar para os salvos e um lugar para os perdidos. A justiça de Deus. Nós somos justificados porque aceitamos que Jesus morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Então vão ser convencidos que existe uma justiça de Deus. E também vão ser convencidos que existe um juízo, então, preparado para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E que existe um lugar preparado para aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Então, a pregação do Evangelho é feita e as pessoas se convertem. É assim o padrão bíblico. E nós vamos ver aqui que o resultado de tudo isso, olha, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam aí pelos apóstolos. Veja bem, a liderança, os líderes da igreja, os professores, aí entra os tiacos, presbíteros, evangelistas, pastores, os líderes em geral, de departamentos, liderança, eles devem ir à frente do povo. Não é mandar o povo ir e ficar olhando. Não. Eles vão à frente. Eles servem de exemplo para o povo. E Deus vai operando sinais e maravilhas. E as pessoas vão se convertendo. E o povo vai vendo e vai desejando também que seja usado daquela maneira. E aí Deus vai usando mais e mais e mais pessoas. E o Evangelho vai ser empregado. Olha, se a igreja andasse, marchasse do jeito que a Bíblia ensina, não haveriam mais essas religiões aí dominando o mundo, como existem essas religiões pagãs, religiões terríveis, dominando o mundo inteiro. Falsas religiões, algumas idólatras, outras que não têm idolatria, mas que têm tanta coisa antibíblica. e estão aí dominando nações e nações. Por quê? Porque o Evangelho não está marchando, não está vivendo, vivenciando a Bíblia, a Palavra de Deus. Não está lutando da maneira que a Bíblia ensina a lutar. A luta espiritual. Não está praticando. O básico no missionário não é ele ter dinheiro, não é ele ter boas roupas, não é ele ter uma boa educação. O básico no missionário é que ele saiba que realmente Jesus faz milagres. Que ele tenha coragem de pregar e impor as mãos para as pessoas para que hajam milagres, para que aconteçam milagres e maravilhas. É o básico no missionário. E aí, então, ele vai pregar a Palavra de Deus e as pessoas vão se converter. Mas é preciso fazer do jeito que a Bíblia ensina. Então devemos preparar os nossos missionários mais espiritualmente do que intelectualmente. Porque Pedro, João, Tiago, eles não eram entendidos intelectualmente. mas, a partir do momento que eles conheceram Jesus, a partir do momento que tiveram contato com Jesus, intimidade com Jesus, eles foram aprendendo. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo, então, foi lhes dando sabedoria. e aí, o Espírito Santo,